Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo certo aí galera? O nosso vídeo de hoje é de perguntas e respostas. O nosso quadro... Comenta... Que eu comento! É isso aí, vamos para o segundo vídeo do Comenta que eu comento. É bom para interagir com vocês, vocês vão deixando comentário nos vídeos, a gente vai respondendo, vai interagindo, vai comentando, né? Com certeza! Tem vídeo, tem perguntas, tem comentários falando sobre a gente, sobre a cidade e assim a gente vai. Então vamos começar! A nossa primeira pergunta, a gente deixou o computador aqui embaixo para não atrapalhar, é de qual cidade vocês são? Isso, eu acho que a gente já tinha respondido essa no outro vídeo, né? Não sei se a gente respondeu ou não, mas em toda dúvida está sempre entrando em seguidor novo, inscrito novo. Aproveitando, fala em inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like já nesse vídeo que vai ajudar muito a gente aí. A gente é de Guarapuava, no Paraná. Fica pertinho de Curitiba aí, que é a nossa capital, né? Para quem não conhece aqui o Paraná, né? Deve saber do Paraguai e deve saber de Curitiba, que é a capital. A gente fica no meio, entre Foz do Iguaçu a Curitiba. A gente é o meio aqui, onde quem vai para o Paraguai e vem de lá tem que passar por aqui e vice-versa, né? É isso aí. É uma rota aqui bem importante para tudo, assim, né? Com certeza. É isso aí, só que a cidade é pequena ainda, a gente só ficou no meio de tudo, assim, sem saber, sem entender de nada. A gente está no meio do movimento sem se entender muito o porquê, né? Bem isso. Mas estamos aí, a cidade é bem legal, bem bonita. Quem quiser conhecer, procura no Google aí um pouquinho, é bem legal a nossa cidade aí. A segunda pergunta é quantos anos a Mel tem e se ela se adaptou a morar no apartamento, né? Daí, amor. E esse é dos vídeos antigos ainda, que a gente se mudou, né? Tour pelo apartamento. Então, a Melzinha tem seis anos, né amor? Vai fazer seis anos agora. A gente pegou ela desde filhotinho, acho que por um mês, 40 dias mesmo. Exatamente, e quando a gente estava fazendo aí, a gente fez seis anos juntos e a Mel tem bem dezesseis anos. Isso, quando a gente quase, três meses depois, você comprou ela, né? Adquirimos ela. Adquirimos essa, essa terroristinha aí, mas é engraçadinha, ela está ali se coçando gente para vir aqui. Podem ver todos os vídeos que a gente grava aqui, ela fica cuidando para vir aqui, ela já pula aqui, só fiquem vendo. Bem isso. Mas, e se ela se adaptou a morar no apartamento? Ela se adaptou. Ela, assim, aonde a gente está, ela está feliz. Exatamente. Chegou a indivídua aqui. A Mel, ela é uma cachorrinha, assim, que ela se adapta a tudo para ficar junto com a gente. Vocês veem que ela vive com a gente na van, quando a gente sai trabalhar, tudo. Gente, pensou em deixar ela na casa, ela fica rebelde. Rebelde. Ela fica, assim, num beiço, num burro. A última vez que a gente tentou deixar ela em casa, um pouquinho, foi uma hora que a gente ia sair. Uma hora. Ela fez, assim, conta o que que ela fez, amor? Ela fez o número dois e o número um. No tapete. Ela não faz. Não faz. Seis anos, ela nunca fez. Ela fez para chamar atenção, assim. Então, ela gosta de estar junto. Inclusive, esses dias, o Morse chegou, aí ele chegou e foi direto para tomar banho e nem olhou para ela muito. Nossa. Gente, você acredita que ela fez xixi em cima do tapete para falar, tipo assim, não me deixa aqui, eu quero que você me dê atenção. Ela é muito dengosa, mas ela se adapta a tudo. Inclusive, assim, ela sai com a gente, passa o dia, você for atendendo e é companheira. Exatamente. É, ela não larga a gente. Agora, vamos para a nossa terceira pergunta, né, amor? Terceira perguntinha. A nossa pergunta é, como é ter um negócio próprio? Vale a pena? Gente, sempre vai valer a pena. Você faz o teu horário, você faz o teu salário, quanto mais você trabalha, mais você tem um rendimento legal. Então, eu acho, assim, que... Depende só de você, né? Só depende de você. Se não der certo, é porque você fez não dar certo, né? Exatamente. Claro, tem vários fatores, sim, né? Mas, se você tiver vontade, acreditar, ter dedicação, não achar que tudo cai do céu, se esforçar, vai dar certo. Vai melhorar, pelo menos. Com certeza, gente. Então, a resposta é sim. Eu acho que vale muito a pena. Para nós, valeu bastante. Para a gente, valeu a pena. E acho que a gente pode dar um recado para vocês. Se vocês têm vontade de ter um negócio, façam, porque sempre vai valer a pena. Se você gosta de fazer unha, sobrancelha, cabelo, é melhor do que você trabalhar num salão, você ter o teu próprio salão. Alguém trabalhar para você, né? Com certeza. Seja aquela pessoa que tem pessoas trabalhando e não trabalha para pessoas, né? Exatamente. Mas se você tem um emprego que ganha bem, é fixo também, acha que está bom assim, segue a vida. Com certeza. Cada um com o seu cada um. Você estando feliz, é o que importa. Isso que importa e acabou. Só não fica aquela dúvida. E se eu tivesse feito, né? Isso. Quantos bilionários não moram hoje, às vezes, na pobreza por falta de arriscar, de tentar, né? Exatamente. Quanta mente, como que eu posso dizer assim, preparada e com ambição, mas tem medo de arriscar, de tentar, né? Exatamente. Quantos donos da Apple têm perdido por aí, gente? É, com certeza. Então, vamos para a quarta pergunta. A nossa quarta pergunta é, gostaram da montagem dos móveis planejados que fizeram no apartamento? Eu fiz e está tudo desapertando e torto. Esse é um relato triste da nossa inscrita, um relato triste, mas que acontece muito, gente. É aquele, talvez, né? O que mais acontece, né? Não sei o que aconteceu com ela, mas é aquele, talvez, o barato sai caro, né? Com certeza. Eu acredito muito nisso, porque se você um dia for comprar alguma coisa, qualquer coisa, você vai comprar um carro mais barato e um carro mais caro, se você pode comprar o mais caro e optar por o mais barato para economizar, vai... Daqui a pouco você vai ter que comprar outro... Vai ter que fazer falta, alguma coisa vai ter que fazer falta. Você deixou de ter uma coisa que você queria, tanto que nos vídeos, né, do tour pela cozinha, que eu vou deixar aqui embaixo, pelo apartamento, também vai estar tudo na descrição, os vídeos aí do tour pelo apartamento, tour pela cozinha. A gente sempre falou, não... A gente demorou um pouquinho mais para fazer, para fazer do nosso gosto. Coisa boa. Para depois não ficar com aquilo na cabeça. Ah, mas e se eu tivesse feito daquela outra cor? Exatamente. Porque as cores dos móveis variam muito, né? E também, assim, gente, a opinião que eu tenho sobre móveis planejado. Faça o que você sempre sonhou. Porque é uma coisa que depois você vai ficar olhando por anos. Por anos. Todos os dias, todas as horas, você vai ficar olhando por que eu fiz isso, que é arrependimento. Tem que fazer o que gosta. Daí, daqui a pouco, você vai querer trocar de novo, daí você, enfim, vai gastar duas vezes dinheiro em uma coisa que era para ser a coisa um pouco melhor, e daí você comprou um pouco pior, e daí ela estragou. E a outra coisa que você não fez do jeito que você queria, e depois vai ter que gastar de novo. Então, sempre vai ser aí mais caro, então, opte pelo melhor, né? Esse pode ser um dos motivos, né? Porque eu não sei o que aconteceu com ela. Às vezes pode ter sido caro também e ter sido ruim, né? Com certeza. Mas a montagem do móvel, gente, é o que mais manda. Antes dele chegar até na tua casa, é praticamente o mesmo processo. Tem que ter um capricho também. Mas na montagem, se o montador não manjar... Não dá certo. A boneca vai dançar. O negócio vai ficar feio. E é uma coisa cara, né? Que pena que aconteceu isso com você, e vai atrás, pede uma garantia. Exatamente. Pede um ressarcimento, manda arrumar, porque você tem os seus direitos. Igual. Faz pouco tempo, se não for mau uso, pode ser mau uso, né? Sim. Nunca a gente sabe. E também ali, né amor, eles perguntaram assim, gostaram da montagem dos móveis, né? A gente gostou do móvel. Sim, gostamos. Tem sempre uma coisinha ou outra, né? O botãozinho... A única coisa que pra mim ficou ruim o botão é que ficou o buraquinho um pouquinho maior, mas... Ah, eu também tenho uma coisa a dizer. Ah, o armariozinho ali, a gente... eles fizeram e dali uns dias já não tava muito legal. O Morsetec teve que dar uma adaptada aí. É, porque o móvel trabalha, né amor? Isso já não foi... Isso. O móvel trabalha mesmo, né gente? Então, um pouquinho de regulagem sempre vai dar com o tempo aí. Mas assim... Nada. Muito bom. Geral, perfeito. Amei, realizei meu sonho de ter o móveis planejado, né? Vamos fazer mais uma. Ah, vamos fazer mais uma. Mais uma então. O que vocês acham? Rapidinho. Tem bastante aqui, gente. A gente se falou 10, mas eu acho que pra não ficar longo o vídeo, a gente vai fazer 5. Isso aí. Dá o like no vídeo já. Se inscreve. No canal, ativa o sininho, que vai ajudar bastante a gente aí. Deixa comentário, que a gente tá vendo todos os comentários aí. Exatamente. Então, a quinta pergunta é... Vi que aí é muito frio. Moro em Salvador, Bahia. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso, né? É um pouco frio, né? É bem isso. É, gente. O frio aqui quando pega a galera do céu. Agora eu já não sei como é muito calor, né? Vamos lá. É, aqui o tempo tá estranho. A gente que trabalha com roupa, né? O verão não faz calor, o frio não faz frio, e a gente tinha uns anos atrás a estação bem definida. Frio é frio. Calor é calor. Calor é calor. E agora tá esse clima assim meio morno, né? Morno, né? Ah, é bem isso. Se não tá quento, se não tá frio, tá morno. Bem isso. Tem alguns dias que tá um pouquinho mais frio. Essa época aí que é torna ficando um pouquinho mais frio, mas durante os dias é super calor, coisa que não acontecia. Era o dia inteiro frio, dia inteiro chuva, e faz tempo que não acontece, né? É, aqui é marcado assim pelo... De manhãzinho. É frio tanto no verão. Aham. Tem algumas exceções, mas geralmente o ano inteiro é frio cedo e frio à noite. Exatamente. E quando é verão, aquece durante o dia, derrachar. E de noite é friozinho. Isso. E no inverno é frio. Frio. Chegou a nevar. Bem isso. Pra quem não sabe, se a gente tiver esse canal, né amor? Ai, meu Deus. Pra quem não sabe, aqui teve uma nevasca. Foi a maior nevasca do Brasil, eu acredito, gente. Foi assim... Muita neve. Foi aqui mesmo. Então, mas eu acho que é isso, né amor? É, vamos deixar... Tem bastante comentário, mas vamos deixar pros próximos vídeos. Com certeza. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Comenta também em qualquer vídeo que você estiver vendo. Que a gente pode responder a tua pergunta, a tua dúvida. Isso, manda um abraço, um aloe pra tua cidade, que a gente vai estar respondendo aqui. Com certeza. Então, até a próxima. Valeu, galera.